E aí meus amigos, estamos chegando em Olambra, está tendo a Expo Flora, vamos ver como que está o agito aqui na cidade A entrada por aqui não está liberada Tem que fazer o retorno Olha que legal, um moinho Um moinho dos povos unidos Como imaginado, cidade lotada Construíram os retornos Um moinho dos povos unidos Vamos fazer o retorno O pessoal está parando o carro aqui embaixo Para não ter que pagar o estacionamento Acho que deve ser uns 30 reais o estacionamento Que é um absurdo É tudo muito caro Mas a feira é fantástica Bom de moto Que é capaz de achar vaga em qualquer cantinho Estou em dúvida ainda Se eu vou na feira ou não Super lotado Até para motos aqui O tiozinho não decide Não tem lugar para parar aqui Vocês podem ver Muitas pessoas andando de bicicleta É brinquedo não pessoal Dá para mim parar a moto ali Ou ali Ou aqui Por isso que eu amo moto Uma multinha Tem nem como andar na cidade Tem nem como andar na cidade E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vamos ver Vamos ver se por aqui tem Alguma vaga Mthers E aí E aí E aí E aí E aí Vou parar aqui Vai ficar muito longe Vai ficar muito longe Vai ficar muito longe Vamos na entrada da feira Exposição Aqui tem um monte de moto parada Vamos ver se tem lugar aqui Vamos ver se tem 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 aqui É isso aí pessoal Valeu